Escutei uma frase uma vez, que ela foi muito importante para mim. Teve uma pessoa que falou assim para mim, Igor, existem pessoas que ela faz de cabeças degraus. E tem pessoas que não admitem isso. Isso é perfil, etc. Tem pessoas que estão muito mais focadas no seu próprio propósito e elas não estão incomodadas o que elas precisam fazer para chegar ali. Eu, por exemplo, não consigo. Eu não consigo ir lá. Por exemplo, o chat é aberto aí. Eu nunca cheguei para ninguém e condicionei. Olha, se você comprar um curso meu, eu te ajudo. Eu vou fazendo meu trabalho e vai vindo. Em algum momento, o cara fala assim, pô, você indica alguma coisa? Eu falo, cara, acompanha meu canal do YouTube gratuito e não sei o quê. Por quê? Porque não é meu isso. Eu não consigo falar, pô, eu acho que a decisão tem que ser do cara. Ah, seria um crime eu falar, ah, vai procurar o meu curso lá? Não, não seria. Mas eu não consigo fazer isso já. Agora, vai ter gente que vai falar assim, ó, pega o meu curso que lá você vai ganhar 10 mil reais por dia. E aí sim, cara, qualquer idiota quer 10 mil por dia. Eu não deixei nem o cara escolher. Eu condicionei ele a uma proposta que não vai se cumprir. Então assim, eu não consigo fazer isso. Vocês conseguem lidar com isso numa boa hoje? A minha primeira pergunta, quando eu comecei a dar aula, eu cheguei para o Mauro e falei assim, cara, como é que você consegue lidar com essa situação? Porque quando você está no front, as pessoas começam a te procurar. A gente é muito aberto, todo mundo tem nosso Telegram, nosso WhatsApp, Instagram, também a gente responde todo mundo. E você vê as pessoas não tendo gerenciamento de risco, não tendo o controle emocional. E até o colega pergunta aqui lá no início, então é ganhar mil ou cinco mil reais por dia é uma ilusão? No início, poucos conseguirão isso. E é o que eu volto a falar. Tipo, se você consegue se dar tempo, você vai conseguir em algum momento ter algumas destravas, mas da noite para o dia, sim, é uma ilusão. Então assim, hoje eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir porque todas as pessoas que a gente atende, e eu falo aqui em nome do Mago e do Paco também, a gente fala e dá real. Olha, é assim, é assado, é desse jeito, faça dessa maneira. Se for assim, você tem possibilidade de chegar, não é a garantia de chegar. Mas, infelizmente, a gente estava até conversando aqui com o Fabrício antes de começar nas câmeras, que algumas pessoas, infelizmente, não tratam isso com seriedade. Talvez por isso, a nossa profissão, e a gente estar no front ali, acaba tendo um descrédito porque, o Mago acabou de falar, algumas pessoas usam cabeças como degraus. Então assim, não é o que a gente faz. Agora, se o cara está ali, estudando, buscando, sendo, sendo, é... querendo pegar um pouco todo dia, eu acho que o cara começa ali, pô, o cara ganhou 30, daqui a pouco o cara está ganhando 50, daqui a pouco o cara toma uma ré de 100, e no final do mês o cara já consegue ficar no 0x0, depois começa a ficar levemente positivo e começa a destravar, aí sim, com o tempo, acho que sim, ele consegue. Eu acho que, também uma coisa, que é legal a gente falar, até para não perder, dentro de um universo hoje de pensar assim, se eu chegasse e falasse, é possível ganhar 5 mil reais por dia para o iniciante? Dentro de 100 pessoas, eu acho que uma conseguiria 99 e não. Só que eu condicionei a todo mundo a ter uma expectativa alta e um resultado baixo. Então, todo mundo, 99%, está frustrado. Se eu vendesse a informação um pouco diferente, olha, no mercado financeiro, você pode ter ganhos ilimitados. O problema é que você tem que frequentar uma faculdade, vivenciar tempo. Então, assim, se você conseguisse dar tempo e praticar isso aqui por um, dois, três anos, sem complicar a largada, eu tenho quase certeza que de 100 pessoas, 25, 35 e até conseguiu 5 mil reais. Então, assim, cara, então, assim, a abordagem que eu tenho, eu estou iludindo as pessoas e também, ao mesmo tempo, eu estou, tipo, matando o meu mercado, porque eu estou fodendo a maioria e essas pessoas vão se decepcionar. Então, olha o propósito. Vocês que estão aqui perdendo o domingo assistindo a gente, tem que entender. Não é que você não é capaz. É só uma questão de você não ter uma expectativa muito forte no início. Por quê? A gente já sabe que é muito, muito, muito difícil. Agora, se de repente você é um cara fora de série, você vai conseguir. Você vai ser aquele um, dois, que dentro de 100 consegue. Só que não é a realidade de 98, 99 pessoas. E aí essas pessoas, elas vão estar condicionadas, baseadas na motivação que elas têm. Na expectativa dela. Porra, eu quero estar feliz. Não dá para eu vir aqui, ficar perdendo dinheiro, 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 e eu me manter feliz. Então, a forma como eu passo a informação, ela é extremamente importante para pontuar o resultado lá na frente. Você pensa assim, olha, nós quatro aqui fazemos natação. E aí eu chegar assim, se nós treinarmos, os quatro vão ganhar os 100 metros rasos de natação campeão olímpico. Aí você fala, mas peraí, não é só um que ganha? Você está entendendo que, porra, não casa? Eu poderia tentar condicionar, mas se eu estou falando que todo mundo vai, já é porra, fudeu. Eu vou criar intriga, um monte de detalhes aqui que vão atrapalhar o processo em si.